E um homem acusado de furtar um carro morreu num acidente no final de semana aqui em Londrina. O suspeito chegou a atropelar o dono do veículo durante a fuga e acabou batendo contra um Porsche. O carro ficou com a frente destruída depois de bater violentamente contra um muro na rua Porto Alegre. Com a força da colisão, o motorista do cadete teve ferimentos graves e morreu no local. A polícia militar foi atender a ocorrência e descobriu que o veículo era o mesmo que havia sido furtado momentos antes em um posto de combustível em Cambé. As câmeras de segurança registraram o momento em que o carro foi furtado. Na fuga, o bandido atropela um frentista e, em seguida, sai em alta velocidade. O corpo do homem não tinha identificação. Ele foi encaminhado ao IML de Londrina. Ele ingressa no posto, ele micha possivelmente o veículo, sai com o veículo. Um frentista, ao perceber a movimentação, tenta, inclusive, impedir que o veículo fosse levado. Ele atropela o frentista. Mais tarde, lamentavelmente, esse criminoso, dirigindo pelo centro da cidade, especificamente pela rua Porto Alegre, chocou o veículo furtado com um anteparo e acabou entrando em óbito.